E aí galera, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. É o professor Claudio que tá falando. Tô passando aqui na beira-rio de Brusque. Olha como a beira-rio tá lotada de gente. Várias pessoas caminhando, fazendo exercício. Dá pra vir uma chuvinha, mas mesmo assim o calor, né, muito quente, muito abafado. Muitas pessoas fazendo exercício, se exercitando, procurando lugares menos abafados. Hoje fez quase 40... Não, teve lugares aqui em Brusque que fez 40 graus. De calor, muito quente, muito abafado. Hoje é tarde, segunda-feira, né? E mesmo assim, tá pra vir uma trovoada feia, mas mesmo assim a beira-rio aqui, a beira-rio principal, lotada. Bastante gente. O pessoal tem a ciclovia, ciclofaixa aqui de bicicleta. Pessoas caminhando, pessoas correndo. Cada um no seu ritmo, né? Cada um na sua balada, conforme suas possibilidades, né? Mas isso que é legal, usar a beira-rio como local de prática esportiva. Alguns andam mais rápido, outros andam mais devagar. Cada um conforme as suas possibilidades, né? Uns são mais velhos, outros são mais novos. Um tem mais condicionamento físico, outros tem menos. Aqui, ó. Gloriosa, ponte estalhada. A beira-rio aqui é grande. Eu só tô filmando um pequeno trecho da beira-rio. Galera aqui, ó. Mandando ver, pedalando. Tá tão calor, pra vocês terem uma ideia, que mesmo pra... Dá pra vir uma bomba d'água, dá pra ver daqui, ó. É só olhar aqui no vídeo. Ó. Tá relampiando. Mesmo assim, o pessoal não quer nem saber se vai chover de tão quente que tá. Tão abafado que tá. Lá no fundo, Guabiruba. Lá no fundo, Waimoré, ó. Waimoré. Onde vocês tão olhando, lá no fundo é o Waimoré, de Guabiruba. Pessoal, aqui é o início da beira-rio. O pessoal chegando pra pedalar, quer nem saber se vai chover, não vai chover. É que tá muito abafado. Então, esse pôr menor aí, vai chover, vai ter uma bomba d'água. O pessoal não tá nem preocupado. Tão quente que tá, tão abafado. Ó, mais gente aí pedalando. Cheio de carro chegando aí, ó. Ó, os carros chegando. Ó. Um monte de carro lá pra trás, estacionado. E aqui é o fim da beira-rio. Ou o início, né, na verdade, né. É isso aí, pessoal. Valeu. Até uma próxima.